Niterói em guerra. Será que o Cubango se tornou uma ameaça para viradouro? Música Gente, estou aqui com o Roberto que está elétrico porque acabou de sair da avenida. Sim, sim, muito, muito, muita alegria. É uma coreografia arriscadíssima, né? Com muita acrobacia, ginástica olímpica, vocês brincam muito com isso. Hoje teve só um terço da acrobacia. O Roberto Della Costa, coreógrafo, contou com a ajuda aqui do César Vigiani. Se não fosse, meu amigo, não teria essa coreografia. Um terço, um terço das acrobacias. Tem muito mais no dia, muito mais. A gente não pode fazer tudo hoje. Isso daqui é um terço, meu filho. Você não tem medo de se arriscar, não, de dar errado. Nós somos do Círculo Della Costa. Fizemos uma grande parceria com o Cubango. Eu falei para o Pelé, Pelé, vou colocar o circo na avenida. E a primeira ala tem outra surpresa. Eles não vão vir se encaminhando, não. Tem acrobacia ali também. Meu Deus do céu, gente, segura que vem aí Cubango para arrasar. Eu falei para o Pelé, 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 Pelé. Menina, você é uma das melhores rainhas, não só da Série A, como do Carnaval. Como é essa responsabilidade? Ah, é muita. Porque é muita dedicação o ano todo. É amor, é sangue para a escola. Para ajudar a escola. Só estou aqui para somar. E você tem representando, dessa vez, o Sama Enredo, que fala sobre Niterói, que é a cidade do Cubango, né? Com certeza. Eu sou o Cubango do EIT. Sou cria da escola. Amo essa escola, gente. É muito bom estar fazendo parte dessa corte, resaltando a nossa alegretude. Amo essa escola, gente. É muito bom estar fazendo parte dessa corte, resaltando a nossa alegretude. Amo essa escola, gente. É muito bom estar fazendo parte dessa corte. Técio, a gente já viu que a evolução está maravilhosa. É isso que a gente vai ver na avenida ou vai melhorar? Tem mais coisa para melhorar? É isso que a gente está tentando fazer. Na realidade, o ensaio técnico é para mostrar que a gente está no caminho certo. Me parece que está. Temos ainda alguns detalhes a acertar, mas esse é o trabalho da harmonia dos coordenadores, de toda a direção da escola. Está todo mundo de parabéns. Mas depois desse show, você ainda acha que tem mais para melhorar, Edson? Tem, sempre tem. Tem uns negocinhos que ainda não apareceram, mas vão aparecer. Amo essa escola, gente. É muito bom estar fazendo parte dessa corte.